Oi, só queria te dizer, foi tão bom te conhecer E eu nem sei como é, é como se eu pudesse ver Que adentro de você, veio pra me concretar Já no início dá pra ver que eu preciso de você Com o ar pra respirar Se o outro se perder, tudo fica sem porquê Tudo tá respanso em par Quando vem de lado o coração A gente percebe na respiração Toma posse, invade, eu te dou meu calor Eu nasci pra ser e sou seu amor Já no início dá pra ver que eu preciso de você Com o ar pra respirar Se o outro se perder, tudo fica sem porquê Com o talismã sem par Quando vem de lado o coração A gente percebe na respiração Toma posse, invade, eu te dou meu calor Eu nasci pra ser e sou seu amor Eu nasci pra ser e sou seu amor Quando vem de lado o coração A gente percebe na respiração Toma posse, invade, eu te dou meu calor Eu nasci pra ser e sou seu amor Eu nasci pra ser e sou seu amor Eu nasci pra ser e sou seu amor 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 Amor